Eu sei que vai chegar a hora de você partir Eu também sei que vou ficar esperando você voltar Esperando que não seja o fim Pra você e pra mim Enquanto estiver longe daqui Pense em mim Quem eu vou estar pensando em ti Querendo fazer você voltar Feche os olhos, te trago pro meu mundo Faço de tudo pra te ver Não são quatro mil horas que vão me fazer Te esquecer Esperando que não seja o fim Pra você e pra mim Enquanto estiver longe daqui Pense em mim Quem eu vou estar pensando em ti Querendo fazer você voltar Por mais que a distância não vá apagar o amor Ela faz aumentar a dor De não ter você aqui Poder te sentir Isso me mata cada vez mais E a nossa história não termina aqui Enquanto estiver longe daqui Enquanto estiver longe daqui E a nossa história não vá apagar o amor E a nossa história não vá apagar o amor E a nossa história não vá apagar o amor E a nossa história não vá apagar o amor